Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, mais um vídeo sobre pederastia, vagabundagem e vacilação esquerdista. Ontem a gente estava fazendo a live, jogando lá o Mafia, no final da live o pessoal começou a soltar comentários ali no chat dizendo que vazou um vídeo do Nicolas Gadeira, o Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do país. Um vídeo gay, eu falei assim, cara, para com essa porra, caralho, toda vez que a esquerda quer acabar com a imagem de alguém eles pegam e botam o cara fazendo alguma coisa gay, logo uma coisa que eles tanto defendem, de todas as formas aí quando querem acabar com a imagem de alguém, pegam o cara fazendo alguma coisa gay, goi, por aí. Eu falei, cara, para com essa porra, vocês sabem que é mentira, não é mentira não, vazou mesmo, vazou mesmo. Caralho, beleza. No final da live a gente foi lá assistir o que era e eu fiz um comentário no Twitter, a gente pegou o corte também, soltou aqui. E é muito engraçado que as pessoas vêm para cima de mim, como se, porra, Baltar, você está reclamando de fake news? Ontem eu fiz um vídeo falando das fake news aí do bem por parte do PT. Você está reclamando de fake news? Onde estava você quando o Bolsonaro foi eleito em 2018 à base de fake news? Caralho, sério mesmo que vocês caem nessa porra, cara? Os caras são os mestres de subverter narrativa. Por exemplo, agora o Bolsonaro que vai transformar o Brasil na Venezuela, ele inventou que ele ia trocar e aumentar o número de ministros. O Mourão comentou essa porra, caralho, agora o Bolsonaro vai fazer igual o Chávez fez na Venezuela. E agora é ele que vai transformar o Brasil na Venezuela. Assim como eles fizeram isso, fizeram lá, desde que eu me entendo por gente, o PT trabalha com assassinato de reputação, a esquerda trabalha com assassinato de reputação. Foi eleito assim sempre, o horário eleitoral era sempre isso, quando era só na televisão. Depois na internet em 2014 foi assim, pra cima do Aécio Neves. Em 2018 foi assim, em cima do Bolsonaro. Só que eles invertem, eles falam que é o outro lado que faz. E, bom, o que fizeram? Mais uma vez aquele tal de Janones, que é a figura mais abjeta que eu tive conhecimento de existir esse ano. Ele soltou lá no Twitter um vídeo do que supostamente era o Nicolas Ferreira. Cara, uma coisa assustadora, cara. Uma coisa assustadora. Dizendo que apareceu lá o cara, né, fazendo um... Era um vídeo pornô. Eu não vi, óbvio que não. Mas aparecia lá o cara que supostamente era o Nicolas Ferreira. E ele dizia que aquilo ali, o vídeo do Nicolas Ferreira, era só a ponta do iceberg. Porque tinha muito mais coisa que envolvia estupro e pedofilia. Olha só. Não foi só uma brincadeirinha de pegar o vídeo lá de um ator pornô e botar na internet dizendo que era o cara. Que já é escroto pra caralho, já é absurdo. Falou que era só a ponta do iceberg e que tinha caso de estupro e pedofilia envolvido. O Nicolas soltou uns vídeos assim, né, TikTok e tal, essas paradas, mostrando quem era o ator, né. Que mostraram lá quem era o tal do ator pornô. E esse tal desses janones seguia o ator pornô no Instagram. E também, quando esse ator pornô soltou, mandaram lá num tweet que eu fiz, mandaram uma mensagem. Esse ator pornô também tem Twitter, né. E quando ele soltou esse vídeo no Twitter, o Janones curtiu o vídeo. Estava lá nas curtidas do Janones. Eles são burros ainda, né. Só que eles não estão nem aí pra isso. Eles fazem isso daí na mais pura maldade. Fazem sorrindo. Não tem nenhuma punição. Os caras da direita, Bergado. Você lembra do Bergado quando a Polícia Federal entrou na casa dele? Ele falou assim, cara, eu estou no inquérito das fake news. Qual é a fake news que o Bergado fazia? Cara, sinceramente. Coloca pra mim. A única coisa que eu acho babaca que esses caras faziam, é tipo assim, o Moro quando brigou lá com o Bolsonaro. Caralho, o Moro sempre foi agente da CIA. Sendo que o Moro era o salvador da pátria, depois virou agente da CIA. Agora virou o salvador da pátria de novo. Então essas coisas assim, eu acho babaca que esses caras fazem. Agora, como eu já afirmei várias vezes, você não precisa fazer fake news nenhuma contra o PT. Basta mostrar a verdade. Basta mostrar os vídeos. Basta mostrar o que os caras falam. O tempo inteiro, abertamente. A vida inteira. Então não precisa. A Polícia Federal foi lá com o inquérito do bizonho, das fake news. Invadiu a casa de uma porrada de gente. Prendeu. Teve gente que foi presa. Gingivão teve que sair do país. Gingivão, acho que tem uma filha especial. Não sei se ela foi embora com ele também. O Bergado, ele falou assim, cara, os caras levaram aqui tudo que eu tenho. Computador, meu trabalho. Olha, os caras levaram um pendrive que eu tenho com as fotos, com tudo que eu tinha da minha mãe, que eu separei porque minha mãe morreu há pouco tempo. Os caras pegaram e levaram aquilo ali, cara. Ele falou, pô, não sei se eu vou ter essa porra de volta, cara. As fotos da minha mãe. Tipo assim, de um lado você vê que tem uma punição absurda. Do outro lado, não acontece nada, cara. Não acontece nada. Tinha vazado aquela porra lá do tal do leite condensado do Janones, né? Que foi uma coisa que parece que ele tinha compartilhado. E eu já tinha conhecimento, quando eu fiz o vídeo ontem, sobre ele. Falei assim, eu não vou nem comentar isso porque isso é ridículo. Isso é ridículo, né? Mas você vê o nível do cara. Você vê o nível da pessoa por aquilo ali. Só que eu não quis comentar. Não quis comentar aquela porra ali. E o cara é tão psicopata, né? Que ele precisa devolver de qualquer forma. O cara tá aí difamando todo mundo, todos os dias na internet. Não acontece absolutamente nada. O cara que é deputado federal, cara. O cara foi eleito deputado federal. Não sei se ele já era deputado antes, né? Uma coisa absurda. Olha o nível do cara que a gente tem como deputado federal. E aí, as pessoas vieram me acusar de Caralho, Baltar, mas quando fizeram a mesma coisa com o Nando Moura Que chamaram o Nando Moura de anão travequeiro Que pegaram lá um travesti, sei lá, que falou que tava saindo com o Nando Moura Você ficou rindo e fazendo piada. Caralho, eu? Você tem certeza que eu fiz isso? Apareceu um monte de gente me acusando dessa porra, cara. Ah, mas você... Os que falaram que eu não fiz falaram assim Ah, mas você não fez porque ele defendia o mito. Caralho. Cara, olha só. As coisas que vocês vêm aqui dizer No meu canal, sobre mim Dizem mais sobre vocês Do que sobre mim. Porque isso aí, cara, tá dentro de vocês. Quando aconteceu esse negócio do Nando Moura E tem vídeo aqui no canal Eu falei, cara Que coisa absurda, ridícula Não tem nem explicação pra uma pessoa que faz um negócio desse Queriam acabar com a reputação do cara Por quê? Porque o cara tava defendendo o Bolsonaro na época Então aquilo ali foi ridículo Eu nunca... Talvez eu tenha falado aí Ah, por que o direito é travequeiro Essa babaquice que a gente fala Direito é desvuda Todas as paradas que o Nando Moura usa lá Que são engraçadas A gente usa também Aqui brincando Mas, pô Isso foi uma coisa ridícula Que fizeram com o cara Da mesma forma Quando aquele Filho da puta lá Daquele Enrio Bugalho Acusou a mulher do Nando Moura De dar golpe na internet A gente tava sempre aqui defendendo, cara Porque, caralho Não custa muito você estar do lado certo Não, basta você ver O que as pessoas estão fazendo Caralho, olha o que esse cara tá fazendo Olha o que fizeram com o Nando Moura Caralho É óbvio que tá errado, cara Ah, Baltar, mas você Quando o Nicolas Gadeira Chamou o Nando Moura De travequeiro Lá no Vilela Você não falou nada Cara Se eu não me engano Eu falei O vídeo tá aí A live tá aí Vocês podem pegar Eu acho isso daí Ridículo Todo mundo sabe que não é verdade O Nicolas Ferreira sabe que não é verdade E eu acho que ele usou aquilo ali Porque ele sabe que o Nando Moura Fica puto com essa porra Porque é um absurdo Né Mas O caso ali do Gadeira Do debate do Gadeira Com o Nando Moura Se você pega o primeiro vídeo Do Nando Moura Falando sobre o Gadeira Ele começa num tom Brando Eu lembro que eu ainda Seguia um pouquinho E a gente assistiu também Aí o Gadeira Responde Responde numa boa Falando Porra, Nando Moura Eu sou músico Minha família de músico Igual a você Vamos trocar uma ideia Vamos conversar Que não sei o que Blá, blá, blá Aí depois já começou O Nando Moura foi Respondeu E começou a porra Servo de Satanás Servo das Trevas Desviado Sétimo Círculo do Inferno Depois que eles marcaram Tal debate Caralho O Nando Moura ficou Filho Parecia o Mestre Guilty Você tem que odiar A Ike Você deve odiar o Gadeira A Ike Ficou fazendo essa porra aí Durante Sei lá Semanas ou meses Talvez Atacando o cara Contando os dias Você entrava no Twitter O Nando Moura Tava lá contando os dias Não vai fugir não Gado Imundo Baba Ovo do Mito Servo das Trevas Todos os dias Todos os dias Todos os dias Quando chegou lá Ele tava tranquilo O Nando Moura Tava tranquilo E o moleque Tava como? Com sete pedras na mão Filho Se o Nando Moura Estende a mão ali Pra pô Vou apertar aqui tua mão O moleque ia dar um tapa Na mão dele Então caralho Ele provocou O moleque O tempo inteiro O tempo inteiro Chegou na hora O moleque Viu uma forma De se defender E falou Caralho Não travequeiro Ah Escroto Eu não faria essa porra Eu não faria essa porra Eu jamais atacaria Alguém com uma coisa Que eu sei que é mentira As pessoas vêm aqui Cobrar de mim Caralho Mas por que você Não tava desse lado Por que você não falou isso Quando fizeram com o Nando Moura Eu fiz cara Eu falei Você que não viu Você não me conhece Vocês estão Sei lá Eu não consigo entender Vocês querem provar O ponto de vista de vocês De qualquer jeito Cara Olha as pessoas Que vocês estão Do lado Basta você ver Quem tá desse lado aqui E quem tá desse lado aqui Cara Também falaram coisa Também do Ah Baltar Mas Quando a Direita Direita Gingivuda Sei lá Direita travequeira Não sei Com a direita Tentou Tentou Censurar o Danilo Gentili Eu achei aquilo ali Ridículo Era só um filme Ruim ainda Era um filme Merda Eu nem vi aquela porra Achei uma merda Achei que não devia Censurar Cara Eu acho o Danilo Gentili Um idiota Eu sempre falei Essa porra Sempre achei idiota Tem um vídeo aí Ridículo dele Querendo defender Piada Associando o preto A macaco Com o Roberto Justo Que é um dos vídeos Mais ridículos Ridículos Que eu já vi Tá na internet E até hoje Roberto Justo Explicando pra ele Por que você não podia Porque não era engraçado Você fazer isso E ele tentando Se justificar É um cara Que eu nunca Achei graça Desde do CQC Que eu achava O programa Merda Aquilo ali Eu achava ridículo Nunca achei graça Nele Tem aquele programa Que eu não assisto Tentei assistir A entrevista Do Faith No More Quando os caras Vieram aqui Em 2015 Ridículo Horrível Uma das piores Entrevistas Que eu vi Na minha vida Os caras querendo Falar sério Ele fazendo piadinha Sem graça Tanto que os caras Perceberam Começaram a Dar de ombro Porque ele estava Perguntando Mas cara Eu acho ridículo O que fizeram Tentaram censurar O filme do cara Porque o cara Se voltou Contra o Bolsonaro Também achei Bisonho E ridículo Quando Eduardo Bolsonaro A gente falou isso Em live também Não falando em vídeo Porque a gente Não estava mais Misturando aqui Vídeo no canal De política E nem nada Estava falando Só de videogame Quando Falamos só do Monarque Falamos do Monarque Quando Eduardo Bolsonaro O pessoal Da direita Se juntou Para pedir a cassação Do Kim Kataguiri Porque Era aquela porra Lá do partido nazista Que eles fizeram Falaram Eu falei assim Cara Olha Também é ridículo Também é ridículo Você precisa ser honesto O cara não estava Apoiando Não estava fazendo apologia Ao nazismo Estava falando merda Mas não estava fazendo Apologia ao nazismo Então caralho Custa muito você ser As pessoas Vem que você está sendo Honesto Nas suas colocações Pelo menos eu acho Só que as pessoas São tão desonestas Que elas te acusam Das coisas que elas fazem Aquilo ali está dentro delas É algo que elas fariam Eu não faria Eu estou com a minha cara Aqui todo dia Por que eu vou ser O que eu ganho Sendo desonesto O que eu ganho Desonesto A minha cara está aqui Todo dia Todo dia eu faço vídeos Todo dia eu estou nas lives Você pode vir perguntar Que eu vejo todos os comentários Eu respondo A porra toda Então não adianta Você vir botar Essa porra em cima de mim Porque eu não sou assim Cara Eu não sou como eles E Olha Mais uma vez O tipo de pessoa Que vocês estão do lado Caralho Os caras trabalham Com assassinato de reputação Desde que eu me entenda Por gente Os caras fazem de tudo Para aterrorizar o povo Para aterrorizar a população Basta você ver As propagandas políticas Os caras fazem fake news Abertamente Com dinheiro público Caralho Aparece lá Na propaganda do Lula Lula O William Bonner Falando Lula Você não deve nada A justiça Caralho Não Não deve Nenhuma explicação Deve nada Não deve nada Isso aí é fake news Que é proibido Que pessoas da direita Foram presas Perderam trabalho Foram desmonetizadas Inclusive o PT Está pedindo Para caçar Mais uma vez Os perfis Dessas pessoas Tudo legalizado Na televisão Para quem quiser ver Não acontece Absolutamente nada O cara acabou De soltar um tweet Falando que o maluco Era gay lá Querendo Acabar com a reputação Do cara Como se Como se isso fosse Uma coisa Muito bizarra O maluco ser gay Mas eles sempre Usam isso E falou que isso Era só a ponta Do iceberg Porque tem coisa De pedofilia Envolvido E tem coisa De estupro Caralho Caralho Até onde vai A maldade Dessas pessoas E muita gente Aqui no canal Quer botar Esses caras No poder Bom Cara As cartas Estão na mesa E você escolhe O seu lado Eu Eu Sinceramente Com toda a sinceridade Do mundo Com toda a sinceridade Do mundo Eu acho que o Bolsonaro Não vai ganhar Essas eleições Não vai ganhar Mas eu vou estar aqui E eu não vou torcer Contra não Porque eu sei Que tem muita gente Que precisa Muito mais Que as coisas Deem certo Do que eu Você jamais Vai me ver aqui Falando Cara Eu quero que as coisas Dêem errado Não Eu quero que as coisas Dêem certo Eu vou estar aqui Vou estar torcendo Para mim Sair do país Não é uma opção Mas se as coisas Chegassem Num nível Extremo A gente sabe Que as medidas Do governo federal Demoram muito tempo Para fazer efeito Provavelmente o Lula Pode pegar Até o que está Acontecendo agora De bom No governo do Bolsonaro No final A economia Está melhorando É uma das melhores Recuperações Do mundo O Lulinha Chega lá E vai sair de novo Como salvador da pátria Outra coisa Muito importante Também É que Internacionalmente O Lulinha É muito respeitado As pessoas Respeitam muito o Lula Então Talvez não seja Algo tão Péssimo Assim Talvez não seja Algo tão péssimo Mas a gente Sabe Que É O plano Deles É bem claro Repetir A mesma coisa Que eles fizeram No passado É salvar A América Latina Financiar Os governos Socialistas Que tem Pela América Latina Com a grana Do Brasil Porque o Brasil É gigantesco E só o Brasil Pode salvar A América Latina E O povo aqui Continua na miséria Recebendo A picanhazinha E a cachaçinha E Está muito feliz Com isso Bom pessoal É isso aí Daqui a pouco A gente vai fazer Uma live Lá para dar uma olhada Nos preços Do AliExpress Talvez À tarde Eu Jogue o Mafia De novo Porque hoje tem O jogo Do Mengão Da Mulambada Versus Uma loqueiragem Vou torcer Para os dois Perderem Campeonato Celulado E o Fluminense Ficar com o terceiro Fluminense de terceiro lugar Passa para Passa para Primeirão Então a gente vai fazer A live um pouco mais cedo Para terminar o Mafia Talvez E Também vai continuar Batendo papo Sobre o Hardware E tal É isso aí Um grande abraço A todos A nós Escolha o seu lado Cara Eu sei que você tem Um grande abraço Até Próximo Fui